E aí, beleza? Preparado para resolver duas questões de biologia aqui comigo agora? Sim? Então vamos lá, vou começar pela primeira, hein? A política dos 3Rs é uma medida criada para que as pessoas diminuam a produção de lixo. O nome 3Rs vem da abreviação das três medidas a serem adotadas para a diminuição dos impactos gerados ao meio ambiente pela ação humana, reduzir, reutilizar e reciclar. Uma das ações dessa política, por exemplo, é a de reutilização da água empregada na lavagem de roupas para a lavagem do quintal. Semelhante ao caso citado, outro exemplo da reutilização de materiais seria. Então, antes da gente passar para as alternativas, chamar sua atenção para essa temática da ecologia muito importante, né? Que é quando a gente pensa na questão do lixo, tá? E nos mecanismos de tentar reduzir essa quantidade de lixo, tentar reciclar parte desse lixo ou tentar reutilizar alguns desses materiais. O foco dessa questão está em reutilizar. E como o enunciado pede, ou melhor, como o comando da questão pede, ele quer que a gente veja outro caso de reutilização de materiais. Vamos para a alternativa A? Olha só, tomar banhos com menor tempo de duração. Tomar banhos com menor duração de tempo. Isso significa o que, professor? Reduzir. Nós não estamos procurando reduzir, tá? Nós estamos procurando reutilizar. Olha a letra B. B. Instalar aquecimento solar em residências. Esse processo, ele visa reduzir o consumo de energia elétrica, tá? Então, novamente, é reduzir. C. Separar o lixo orgânico do lixo reaproveitável. Essa separação, ela vai garantir com que esse lixo reaproveitável, ele possa ser reciclado. Mas eu estou apenas fazendo a separação, não estou reutilizando. Pela leitura do texto aí, né, da alternativa. Alternativa D. Utilizar pneus gastos para a formação de asfalto. Aí eu estou reciclando esses pneus que vão ser utilizados na formação do asfalto. Então, reciclar não é o que a gente quer. E, por último, utilizar recipientes vazios para armazenar produtos diversos. Aí nós estamos falando em reutilizar, né? Quem nunca aqui fez a reutilização de vidrinhos, por exemplo, de determinados produtos, né, que vêm dentro de frascos de vidro para, de repente, acondicionar depois algum outro tipo de material na sua casa, né? Utilizar, por exemplo, a embalagem ali de requeijão para depois usar como um copo com água. Então, isso é reutilizar. Sendo assim, confirmando, a alternativa correta é a letra E. Vamos passar para a próxima questão? A próxima questão, ela começa dizendo assim, ó. No mercado, há um novo teste desenvolvido por pesquisadores que pode identificar o tipo de sangue de um paciente em apenas alguns segundos. Para criar o teste, os cientistas usaram reações químicas entre um corante comum, anticorpos do soro sanguíneo, conhecidos como aglutininas, e proteínas das hemácias, os aglutinogênios. Aplicar uma pequena amostra em uma tira de teste contendo em cada ponta a substância capaz de reconhecer as diferentes proteínas presentes nos tipos sanguíneos. Os resultados da reação apareceram como alterações de cor visual. Verde para positivo e marrom para o negativo. Chamo sua atenção para o detalhe aqui do teste, onde ele fala que a modificação de cor, saindo do marrom negativo para o verde positivo, vai depender do reconhecimento da presença das proteínas da superfície das hemácias, que são os aglutinogênios, tá? Resumindo um pouquinho do texto de apoio. Vamos para o comando da questão. Em um teste realizado, foi possível observar a coloração marrom nas duas pontas da fita do teste, em uma amostra de sangue do tipo O, ou zero. Isso ocorreu devido a... Quando a gente observa o sangue tipo O, a gente sabe que esse sangue, ele não tem aglutinogênios, mas ele tem as aglutininas anti-A e anti-B. Para o teste ter dado negativo, significa dizer que não houve reação desse corante com nenhum aglutinogênio. E isso é o que a gente vai encontrar justamente aonde? Olha a alternativa A. A ausência de aglutininas A e B na tira do teste? Bem, na verdade, se a gente for observar, aglutininas realmente não vão estar presentes no sangue. Por quê? Porque as aglutininas, elas, anti-A e anti-B, vão estar presentes no sangue tipo O. Mas quando ele fala a ausência das aglutininas A e B na tira do teste, as aglutininas, elas não vão detectar os aglutinogênios, porque o sangue tipo O não tem. Então, por isso, não pode ser a alternativa A. Alternativa B. Ocorrência de aglutininas A e B na tira do teste? Na verdade, a gente não tem essas aglutininas A e B. O que a gente tem são as aglutininas anti-A e anti-B no sangue tipo O. Então, está errado. Alternativa C. Presença de aglutinogênios A e B na tira do teste? Não. O sangue tipo O, ele não tem aglutinogênios. Letra D. Inexistência de aglutinogênios A e B na amostra de sangue? Realmente, o sangue tipo O não tem aglutinogênios. E letra E. Existência de aglutininas anti-A e anti-B na amostra de sangue? Na verdade, o teste, ele não vai detectar as aglutininas. Ele iria detectar os aglutinogênios. E por essa razão, não foi detectado e a coloração ficou marrom. Tranquilo? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau. Tchau.